Queremos rezar, pedir que intercedam por nós, pelo novo ano, que se aproxima de todas as intenções que nós estamos cercando, nós, nossas famílias, nosso parouso, vocês, da igreja, nosso irmão, e mesmos convidados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, e bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, ó Santa, Mãe de Deus, São José, Sagrada Família, nosso amém, o Santo Paulo Apóstolo. Amém. 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 Deus nos recompense, assim como toda a sua equipe, você já ofensa. Todos que ajudam, desejar os melhores votos, de um feliz ano novo, que seja abençoado rica mente. Que esta bênção, também agora, nesta Santa Missa, e a ação de graça do Antenéu, que vamos dirigir a Deus, seja também por toda a nossa Diocese. Todos que nos visitam, para que sejamos abençoados também neste novo ano entrante. E já vamos formulando agora, com o canto do Antenéu, a grande ação de graça de nossos corações. Vamos recordando, todo o bem que recebemos neste ano. Por tudo o que Deus nos fez, através de cada um que nos serve, nos diversos âmbitos, nos alimentos, na nossa casa, as pessoas que nos ajudaram, em nossa sociedade, em todos os lugares. Vamos recordando em nossa oração, tudo o que nos recebemos. Agradeçamos também a Deus, em qualquer um mundo, tudo aquilo que nos fez crescer, nossos desafios. Para que tudo fique na bênção, no olhar de Deus em nossas vidas. Os melhores votos, então, ao Senhor, nossas famílias, aos seus, para que seja um ano de paz, de alegria, na caminhada de nossa vida e de nossa existência. Agradeçamos agora a bênção dos nossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus, o poderoso fonte, o rio de toda bênção, vos conceda a sua graça, e dada sobre nós as suas bênçãos, e vos guarde sãos e soltos todos os dias deste canto. Amém. Que Ele vos conserve íntegos na fé, pacientes na esperança, e perseverantes até o fim da caridade. Amém. Que Ele disponha em sua paz nossos águas e nossos dias, atenda sempre as nossas preces, e vos conduza a vida eterna. Amém. Amém. E por intercessão da Mãe Santa de Deus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.